Não No cozinho Papai, se você quiser algum tipo de vídeo de trollagem Que ela me trola, tá ligado? Vai, uma meta Se meu canal chegar a, sei lá, vamos colocar uma meta aí, tá ligado? 10 mil inscritos, não sei se vai chegar, mas Eu deixo ela raspar minha sobrancelha, tá ligado? Só uma só Salve, rapaziada Tá começando mais um vídeo do Casal Braga 21 Um cara mais chave de São Paulo Oi, 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 oi Se você tá gostando, amor Amor, o que tem que fazer O que a pessoa tá gostando do vídeo Deixa o like, ativa o sininho, compartilha Que vai estar inscrito, inscreva-se de vermelho Se você apertar que você vai virar um fã do canal especial Mandrake E é isso, família Esse é o nosso vídeo de hoje Já deixa o like fortalecer na descrição Estará no Facebook, Instagram, a página, tá ligado? Só seguir lá, tá ligado? E é isso Se você fizer algum tipo de vídeo Só você manda a página no direct do Instagram Na página, tá ligado? Estão instalando 24 horas Tamo junto Amor, agora roda a vinheta pra nós aí Vai, e faz aquela mãozinha assim Não, não, tem que falar assim Entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Roda a vinheta Aí fala que já volta Vai, fala Fala assim Fala roda a vinheta que eu já volto com o vídeo completo Aí vai a mãozinha Gente Roda a vinheta que a gente já volto Suspeito Então, família Hoje o vídeo é diferenciado Hoje vai ser a tag do casal Vlogs21 Mandrake E se você gostar, gostando Deixa o like Ativa o sininho Compartilha Toda semana tem vídeo novo no canal, tá ligado? Tchau Você falou assim Não tiver gostando É, mesma coisa Se não tiver gostando Não posso fazer nada Porque eu vou até querer Deixa o dislike Mas só os fãs do Vlogs Deixa o like Vai amor A primeira pergunta do casal Vlogs21 Tem Hum, é mesmo Ei Vai, um copodizinho A primeira pergunta é Quem é mais preguiçoso? Quem é mais preguiçoso? Eu Não, ou você? Os dois Mas você é mais Não, fala porque eu sou preguiçoso Fala só um pouquinho só Vai, fala, fala Não, ele é preguiçoso Mais ou menos É que às vezes a gente Tipo, ele faz uma A gente fala Ai, faz tal coisa Às vezes até põe no mercado Ele, ai, tô com preguiço Ele é preguiçoso Eu também sou Não vou mentir Mas às vezes ele é mais preguiçoso do que eu Eu vou falar a real Não vou mentir Tipo, tem vezes eu sou preguiçoso demais Mas É a vida, pai Gente, ele fica reclamando Pra acordar oito horas da manhã Ele acha que você é o fim do mundo Mas tem vezes que eu acordo cedo, né? Vai falar que é mentira Cedo dele dez horas da manhã Dez horas da manhã Cedo pra mim é seis, sete, oito Próxima pergunta Próxima pergunta Quem é mais organizado? Os dois Mas ele é Às vezes ele é mais organizado Eu sou mais organizado Com as roupas, com a pele É tipo, tá ligado Mentira Às vezes ele chega Ele deixa as coisas tudo jogado Ele não é muito organizado Nada não Mas eu também sou limpo Não sou que eu sou limpo não Às vezes Às vezes E você também é não Sou Vai Terceira pergunta Quem se atrasa mais? Eu É Eu não me atraso em nada Agora que você tá aqui Vamos falar um pouquinho Tipo assim Ela mora no cooperativo Eu chegar até lá Eu tenho que ir dois busão Aí eu pego o busão aqui Outro no centro Eu segurar A pessoa tá se arrumando ainda Mentira Às vezes eu me atraso em nada Mas eu de propósito mesmo Que às vezes ele fala Ah, bem cedo Eu não quero E eu fico enrolando Beleza, né? Então agora é a quarta Na manhã Quarta Hum, é mesmo Quem é mais atrapalhado? Ah, você É Eu sou mais atrapalhado Agora fala porque eu sou mais atrapalhado Que aquele Um monte de coisa Fala Fala por exemplo Sei lá Às vezes a gente fala Vamos fazer tal coisa Ou vamos pra tal lugar Aí ele vai lá E fica todo atrapalhado Às vezes até no modo de Ele é todo atrapalhado É E você não precisa nem falar Porque você é uma santa, né? Não, eu não Não, não, eu só tenho Cinco, assim, tá Vai Dá uma pausinha Rapaziada, se você está gostando Amor Amor, responde O que tem que fazer Se a pessoa está gostando Deu vídeo Deixa o like Que mais? E se inscreve Aqui vai ser Aqui vai estar escrito Me inscreva É só você apertar Tá ligado? É só você apertar o sininho Você vai virar um fã do canal Especial, pai Se você quiser algum tipo De vídeo de trollagem Que não é estrada Que lá me trola, tá ligado? Vai, uma meta Se meu canal chegar Ah, sei lá Vamos colocar uma meta aí Tá ligado? Dez mil inscritos Não sei se vai chegar Mas eu desço Ela raspa minha sobrancelha Tá ligado? Só uma só Tá ligado? Mas é isso Agora qual que é a próxima, amor? É assim? Aqui está a pergunta Quem é mais chato? Ah, os dois Mas ele é mais Ele é bem mais do que eu Por quê? Ele é insuportável Gente, ele se estressa Por qualquer coisa Por qualquer coisa Que você falar com ele Ele está se estressando E você também? Eu sou estressada Mas você é por aqui Quando você está na sua casa Lá que você está conversando Nossa, Samir Ele é muito chato Então vamos lá Desmurrar a menina Mentira, só se ele me irrita Ou se eu estou estressada Mas eu não sei o que é chato Ah, beleza Agora a sexta pergunta Pergunta Quem se apaixonou primeiro? Quem se apaixonou primeiro? Não Como eu te conheci Na primeira vez Tipo Eu não fiquei, tá ligado Apaixonado Mas tipo Eu gostei Pelo modo da pessoa Tá ligado? De conversar Assim A pessoa simples Agora fala pra você Não Eu não Tipo Deixa eu falar No primeiro dia Ele já veio falar De namoro Ah, vamos namorar Eu pensei com Bom, acabei de conhecer ele Eu nem sei o que ele é E tipo Eu não queria namorar Mas aí, né gente Aí a vida mudou Girou, tá ligado? Não é fácil Mas aí, ó Hoje nós estamos completando Com esse vídeo Dois anos e um mês de namoro Dezembrão Dois e dois A sétima pergunta A sétima pergunta É quem chora mais Eu Quem chora mais? Fala por que não chora mais Eu sou muito chorona Gente, eu sou muito chorona Qualquer coisa Ainda mais se eu tô estressada Tipo Às vezes o Kaique Nem tá brigando comigo Aí eu vou lá E começo a chorar do nada Não, porque Ele chora assim Só se ele tiver bêbado Aí ele Realmente chora Mas eu choro mais Vi não Mas tu não lembra? Eu nunca nem vi Que dia foi isso? Porque eu sou muito chorona É, né? É, né? E a maioria da... Vira aqui e segue Vira aqui e segue Oi, tu quem cozinha melhor? Você cozinha? Gente, eu É quem cozinha Ela falou que ela cozinha Cozinha É, cozinha Parece pra dançar também Então, fala Você cozinha ou não? No cozinho Ela falou Nossa Beleza, gente Eu cozinho gostoso Gente, quem faz a melhor comida? Ele fala que eu não sei fazer É, porque aqui na casa dele Eu não faço comida Eu não vou mentir Acho que foi umas duas vezes Que eu fiz arroz Mas na minha casa Eu faço comida assim A minha mãe gosta Minha irmã gosta Mas é isso aí Ele ainda faz comida melhor que eu É Tipo, eu cozinha gostoso Agora, quase... A nona? É, isso aí A nona pergunta Quem é mais inteligente? Ela Ela Porque Tipo, quando eu estudava biado Naquela época Quando eu... Uma exposição Eu tinha uns 13 anos Tá ligado? Eu estudava na quinta série Sei lá, sexta Mano, quando eu tinha... Tá ligado? É que o bolso é cheio de dinheiro Eu souberam com os caras Pra fazer lição Trocava por bala Tá ligado? Então... E depois... Não, às vezes tipo assim Eu sou minha larga Pra algumas coisas Não vamos... Todo mundo é Tipo, tem coisa que eu não entendo Mas ele... Fica falando Ai, pelo menos eu terminei os estudos Eu não... Não terminei Era pra me terminar esse ano Mas enfim Vamos dizer que eu já terminei Aí ele fala que é mais inteligente que eu Só que eu nunca subornei ninguém Pra precisar passar nas matérias E agora ele, né? Não, porque... Tá ligado? Só os... Só os vlogs Porque é mandraga, tá ligado? Tem que subornar, filho Tá ligado? E agora que eu quero... Agora a última pergunta A última pergunta Manda... Quem reclama mais? Quem reclama mais? Você! Então eu não acho que isso aqui É só quem reclama mais, então? Eu reclamo, mas ele reclama mais Ele parece um velho Fala por quê? Me explica, fale Gente, qualquer coisa Tipo, a mãe dele A mãe dele não tá aqui Aí a mãe dele deixa Um copo aqui em cima Aí ele nem tava em casa Ele já chega Ai, que casa bagunçada Porque você não tirou esse copo daqui Gente, ele é insuportável O que significa? Não, às vezes não é coisa de limpeza É mentira Porque a mãe dele é super higiênica Ela não gosta de deixar a casa bagunçada Ela não para pra falar a verdade Ela sempre tá arrumada na casa Não é em questão de higiene É em questão de ser chato mesmo, tá? Pode parar Então é isso aí Tá finalizando aí? Agora você fala E depois eu falo por assim Vai do vídeo Gente, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado E deixe o like Não se inscreve de... Não se esqueça de se inscrever Não esqueça de se inscrever E se vocês gostaram Deixem o like Eu já falei, né? Deixem o like de novo Pra aumentar o seu canal E... Pai, foco no progresso Um dia esse canal vai ser famoso Se você não está aqui Eu gravando aqui na lavanderia, tá ligado? É um lugar simples, tá ligado? Tipo, tá pegando uns negócios aqui Eu tenho aqui Negócio aqui, mano Mas se Deus quiser Quando esse canal crescer, pai Tudo vai mudar, meu pai É amor É mesmo Porque... Vai crescer Vai crescer, mano Tem que pôr na cabeça É porque tem gente que não acredita Mas se a gente acreditar na gente mesmo A gente consegue E é isso aí Tem que pôr na cabeça Que você vai, tipo, ser MC É... É o youtuber, tá ligado? Mas você tem que lutar, mano Porque eu estou aqui lutando Desde 2017, mano Quase cinco anos aí na caminhada E eu sei, pai Porque esse canal um dia vai crescer Vai ser conhecido Casal Vlogs 21 E é isso Tamo junto Se você gostou Deixa o like Tamo junto Lutei Tchau 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 Tchau